AIMORÉ, AIMORÉ, CLUBE DO MEU CORAÇÃO Lacerda para o AIMORÉ, quando eram decorridos 12 minutos da etapa inicial, Lacerda, bola alçada para a grande área de cabeça, deslocou o goleiro, AIMORÉ, marca o primeiro da partida, marca o gol do AIMORÉ, AIMORÉ 1, Lacerda, camiseta número 3, passa o fio do zero no desperdício do fracasso. Vamos ver o que o Horto vai colocar na súmula, de qualquer maneira, a cobrança boa do Marcos Paulo, na marca do pênalti, o goleiro Vanderlei saiu disputando com o Rafael Lacerda. A dúvida vai ficar no seguinte, se bater na cabeça do Lacerda, que saiu comemorando, ou nas nuvens do goleiro Vanderlei. Olha a hora, 18 horas e 35 minutos, 18 e 35, bola na área de Amoré, é gol do passo fundo. Ainda ele, para, entrega a jogada do miúlo para Marcos Paulo, para Micael, boa bola para Giovani, Giovani Aronçal, por trás uma falta agora, vergonhosa do zagueiro, recebe cartão amarelo, camiseta número 4, Gustavo, fracasso. Amarelo é para o Gustavo, não tinha alternativa. Fundo na barreira, Lacerda encosta na barreira, pode ser o último lance do primeiro tempo, vai partir Micael, atenção, deixou o Marcos Paulo em curva, gol. Marcos Paulo para o Amoré, camiseta número 10, quando eram decorridos 45 minutos, no primeiro tempo, desempatam o Amoré, Amoré 2, passo fundo 1, Marcos Paulo, fracasso. Se ele fez o primeiro gol, é a consagração dele, na cobrança perfeita, de perna esquerda, no ângulo esquerdo do goleiro Vanderlei, que voou e não achou de falta, Marcos Paulo, um golaço. Final de jogo, é breve, vence o passo fundo, em casa por 2 a 1, bola da área, gol do passo fundo. Vence o passo fundo, em casa por 2 a 1, bola da área, gol do passo fundo. Vence o passo fundo, em casa por 2 a 1, bola da área, gol do passo fundo.